TENTE NÃO RIR, NÍVEL HARDY Olha ela aí, ó Olha ela aí, ó E no meu carro Me acompanha Uma tal de solidão E no trânsito agitado Eu sofro Todos os meus pensamentos Estão com você No retrovisor eu vejo Seu rosto Dá vontade de voltar E te amar de novo Mas o trabalho me chama Tenho que te esquecer Bora lá no posto abastecer Eu pago E aí E aí Qual o sabor de corote que dá esse superpoder aí? Morango ou abacaxi? O maluco já é um X-Men, fi! Olha o superpoder que o maluco ganhou! Chamando os autobots, chamando os autobots! Isso aqui é ótimo os prines! O cachaceiro da galáxia chamando pra reunir no putê! Tá todo mundo calado! Caladinho! Pois é! Mãe! Quando você foi me fazer, você tava triste? Por que? Como é que eu andava se feio desse jeito, hein? Tá vendo? Nem ela tem explicação! O que tá fazendo, Zé? Tô tomando soro! Mãe! Minha! Northeastuxirante! Mãe! Tietca! Tietca! Itaa! Ale. Eiffliante! Um sefústano! Uou! O que vão ser matou por aqui? O que vão ser matou por aí? Legenda por Sônia Ruberti 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 Mamãe sabe o que você está mexendo aí? Sabe Você pediu para ela? Pediu Pediu? Eu vou chamar a tua mãe aqui e perguntar Mozão Não Mozão Não, não é filha, não é filha Vem cá, vem Vem, vem Vem, meu tio, estou querendo Vem, vem Que não, filha Lá, vai Associa Ela está fugindo Bola, fatorão Eu já estou agulhado Eu já estou agulhado Cadê você, meu bem Cachorrão Gostosão Fofura Tensão Que dia que você vai voltar aqui que eu estou morrendo de saudade Tensão Obrigada.